Então, vambora lá, vambora lá, valendo o sorteio do T-Division Nesse vídeo, nesse vídeo mesmo, você tem que comentar Hashtag Igor4K Do mesmo jeitinho que tá aparecendo aqui E eu vou deixar na descrição Quem quiser copiar e colar, pode ser daquele jeito Só assim, tá? Não manda, tipo, hashtag 3K e depois fala salve, coisa assim Deixa só hashtag, 3K não, 4K Hashtag Igor4K Do jeito que tá escrito aqui na tela E do jeito que tá na descrição aí E no título também Então vai valer o sorteio agora Quando tiver bastante comentário Eu vou voltar pra fazer o sorteio, tá? Beleza? Eu vou voltar com o resultado do sorteio Não é pra fazer o sorteio, com o resultado do sorteio Poder fazer o sorteio, hoje é dia 16 Dia 20, dia 20 já é um dia bom pra eu poder fazer o sorteio Eu vou fazer o bagulho aqui no YouTube Que tem como fazer, pra fazer o sorteio com os comentários Mas tem que comentar sim, beleza? Do jeito que tá aparecendo aqui E do jeito que tá na descrição e no título do vídeo Tamo junto Boa sorte pra todo mundo E é nóis Bora lá Só vale pra quem tem Play 4, hein? Não vai vender o jogo não, seu safado Bora lá Tchau, tchau! Tchau, tchau!